Bom dia a todos. Convido aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Convido a secretária de Finanças, a senhora Marilsa Ribeiro, da Prefeitura, para fazer parte da mesa. Agradeço a todos a presença e declaro aberta a audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Edital de convocação. Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista a exigência da lei da responsabilidade fiscal, convoca o presidente Joacildo Xavier dos Santos, o vice-presidente José Anésio Xavier Lemes e o membro Alexandre Preireira, da Comissão de Finanças e Orçamento, para a audiência pública referente à demonstração do cumprimento da meta fiscal do terceiro quadrimestre de 2021, que será realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, às 8h30, nessa Câmara. Assinado, o presidente Adilson Castanho. A secretária de Finanças fará a apresentação do relatório financeiro alusivo ao terceiro quadrimestre de 2021, e ao término da explanação será dada a liberdade aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e, em seguida, aos demais vereadores, e, por fim, ao público presente, que poderá também fazer os seus questionamentos. Bom dia a todos. Vamos dar início ao relatório final do exercício do ano de 2021 e o terceiro quadrimestre de gestão. Dando início às receitas do ano de 2021. A receita corrente prevista no ano passado foi de R$ 161.422.503,08 e foi realizada R$ 173.512.057,66. Essa receita, as correntes, tem que deduzir o valor aqui de receita que é o que vai para o Fundeb, que é de R$ 18.046.414,99. Por quê? A contabilidade tem que demonstrar toda a sua receita no bruto e o que foi dado também de deduções, que são os casos do Fundeb. Se alguém tiver uma dúvida aqui da receita, daí nós temos a receita de capital. A receita de capital foi prevista R$ 7.147.034,52. Foi realizada R$ 2.381.431,50. Foram os valores que foram transferidos dos convênios. Portanto, a nossa receita total do município estava prevista R$ 154.799.536,00. Lá no total, foi realizado R$ 157.847.074,17. Foi utilizado do superávit financeiro, que foi aberto créditos adicionais, R$ 18.029.423,26,00. Porque o nosso orçamento inicial era de R$ 140.530,00. Alguma dúvida da receita, pessoal? Não? Pode ir para a despesa? Despesa, acho que eu caio, despesa. Total das despesas. Despesa prevista, R$ 160.000.000,00. Despesa corrente, R$ 160.000.000,00. R$ 0,41.732,61. Empenhado, R$ 147.891.997,48. Liquidado, R$ 130.991,540,68. Total pago, R$ 129.226.977,71. Despesa de capital, valor previsto, R$ 11.325.766,00. Valor empenhado, R$ 4.463.181,81. Valor liquidado, R$ 2.176.383,04. Valor pago, R$ 2.176.383,04. Valor total de previsões, R$ 172.828.959,26. Total geral empenhado o ano, R$ 152.355.179,29. Total liquidado, R$ 133.167.923,72. Total pago, R$ 131.403.360,75. A diferença do liquidado para a receita, que é o superávit financeiro do exercício, quer dizer, é o dinheiro que ficou em caixa, R$ 24.679.155,45. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Quero dar bom dia a todos. Bom dia, Marilza. Bom dia, nobre vereador Joacildo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Bom dia aos meus demais colegas vereadores, funcionários da casa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Marilza, a gente está acompanhando aqui a execução orçamentária do orçamento total da Administração Pública de Piedade no último bimestre de 2021. Você colocou aqui que houve um superávit de R$ 24.679.150,45. A gente precisa entender, acho que todos querem entender, o que compõe esse superávit, se a gente tem, quanto tem a pagar ainda? Então, ter esse superávit aqui, se você tirar o total empenhado menos o liquidado, a gente já tem R$ 19 milhões a pagar. Esse daqui é o orçamentário, certo? Certo. Esse é só do exercício. Então, aqui você tem R$ 19 milhões a ser pago. Tá. Só que ele é feito pelo liquidado só. Então, por isso que ele apresenta um superávit de R$ 24 na execução, né? Ok. Nesse... Se você tirar do valor empenhado, ó, valor de receita, R$ 157 menos o R$ 152, você vai ter R$ 7,5 milhões de superávit que foi do exercício. Que é o real, né? Que é o real. Certo. Tá? Do exercício. Nesses... No... Nesses R$ 7 milhões, você tem os que são vinculados. 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 São os altos que ficou do Fundeb, para ser gasto nesse exercício. Certo. Que é o... Aqueles R$ 3 milhões de sobra do Fundeb entra nesse... Entra também. Entra. Tá. Tá? E as emendas orçamentárias também entram no superávit. O que ainda não foi utilizado ainda... Não foi utilizado. O que entrou de recurso financeiro, que só nesse ano você percebe aqui em cima, que ele entrou dois e pouquinho, porém, você tem valores que não foi empenhado. Não foi empenhado, sim. Como os casos da saúde também, às vezes tem recurso que vem de pavimentação, que está sendo feita esse exercício que veio ano passado. Sim. Tem uma emenda do... A título de exemplo do bairro dos Cotianos, ali da Capitão Moraes, que vai ser... Foi empenhado ano passado, vai ser pago esse ano de R$ 200 mil. E assim como tem essa, tem outras. E as contras partidas, elas estão um pouco altas também. É. Normalmente o governo tem feito investimento para poder aproveitar melhor essas emendas. Isso. Então, a gente discutiu muito a questão de previsão de superávit ano passado, e a previsão era mais ou menos de R$ 5 milhões, né? E aí, com esse R$ 7,00 menos os três do Fundeb, que já foi distribuído, cai mais ou menos naquilo que foi previsto, né? Que chega em torno de R$ 4 milhões, tinha sido previsto R$ 5 milhões. É isso então. Obrigado, Marilson. De nada. Para traduzir, o bruto R$ 24,6 milhões, menos o que tem a pagar, e mais o que está incluso, dá R$ 4 milhões e pouco. Isso. O que sobra? R$ 4 milhões. Isso aqui é da execução do ano, certo? Do ano, que aqui nesse momento nós estamos falando só no exercício de 2021. É o que ele sobrou do ano de 2021. E mesmo esse 4, ainda ele tem mais vinculados também, é que eu não tenho isso em mãos, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Marilson, bom dia. Bom dia a todos, o público que nos acompanha, os servidores aqui da casa, o senhor presidente já havia dado um bom dia. A minha dúvida é a questão, ano passado houve uma sobra de R$ 3 milhões do Fundeb? Que foi pago este ano. Nós tivemos duas situações, nós tivemos sobra, que foi o bônus, e tivemos recurso que foi utilizado nesse exercício também, dos 30. É que talvez eu vá fugir um pouquinho aqui da questão da gestação de contas e vou adentrar talvez um pouco na questão desse ano. Qual que é o impacto financeiro que a gente vai ter com esse aumento, essa revisão de 12% aos servidores públicos? O impacto é assim, no orçamento ficou previsto 5%. Quando nós fizemos o orçamento, ele foi aprovado 5%, tá? Isso tinha previsto. Nós já tivemos que usar um pouco do superávit e o 7% vai sair do superávit. Ele vai dar em torno de 6 milhões ano. 6 milhões ano nos 12, né? É. Isso, esses 6 milhões, já está incluído o do Fundeb? Porque o Tribunal de Contas já apontou que esse ano, no final do ano, não será possível dividir as sobras do Fundeb. Até porque o novo Fundeb, a Emenda Constitucional de 2020, fala que é proibido, é vedado, e aí por conta da lei complementar do 7.3, esse ano o Tribunal de Contas entendeu que seria adequado, esse ano não, em 2021, seria adequado fazer esse rateio ao final do ano. Porém, a gente não pode. Então, a sobra do Fundeb, esse ano, se é que vai ter, ela já está entrando nesses 6 milhões, ou fora o Fundeb, haverá mais um custo de 6 milhões a mais para o município? Eu não entendi. Esse é o aumento que a gente vai ter. Tá, 6%, 12%. É, do 12%, de 6 milhões. Dentro desses 6 milhões, já está contando com o Fundeb, ou é 6 milhões de recurso próprio mais Fundeb? Não, com o Fundeb, geral. Eu estou fazendo a folha no total. Tá, então a gente pode dizer que, na verdade, a gente não vai ter um aumento de 6 milhões na folha. Não, você vai ter. Então, a gente vai ter, mas a gente não vai ter o bônus no final do ano. Então, de certa forma, o bônus no final do ano vai compensar um pouco esse impacto. O bônus vai tudo depender da arrecadação e da quantidade de profissionais que vão entrar, porque agora você pode pôr outros profissionais, que o ano passado a 173 não permitia, né? Colocar novos profissionais. Eu não sei, a administração está justamente verificando isso junto com o secretário de educação, né? Principalmente porque é o que você falou, não é permitido muito o bônus em si, né? Então, a minha dúvida é para ter a real noção do impacto financeiro. Vamos calcular que seja mais ou menos a mesma coisa. Se a gente houver uma sobra de 3 milhões, o impacto financeiro para o município de recursos próprios seria algo em torno de 3 a 4 milhões. Mais ou menos. Se a gente tiver o mesmo cenário do ano passado. É. E aí, para dar os 16% aos servidores, a gente teria que gastar mais 1 milhão e meio. Mais ou menos. Faltaria 1 milhão e meio para a gente conseguir dar os 16%. Posso ir para outra? Ou alguma pergunta? Eu queria te fazer só mais uma pergunta, Marilsa. É que, em relação a esse aumento que o funcionário público vai ter de 12%, eu gostaria de saber se há possibilidade, no meio do ano, eles terem outro aumento. Tem que ser feito o estudo de impacto na metade do ano. Tudo você tem que projetar para os 3 anos futuros, né? Porque a Folha, além disso, ele tem que avaliar o que ele vai fazer de concurso público, que nós estamos precisando de novos cargos, de funcionários, o que serão contratados para poder também suprir as necessidades e prestar os serviços necessários à população. Então, tudo depende. Temos que fazer os estudos quando for em junho e, assim, você consegue avaliar melhor a situação econômica também. Porque nós entramos só em janeiro agora para poder ver a receita disso também. Acho que seria bastante interessante também falar do limite, né? Em que posição que está hoje. É, eu vou falar. Eu trouxe aqui. Aí a gente teria um norte, mais ou menos. Porque, assim, Baiano, existe um limite que pode ser gasto com a Folha. É. Independente... Hoje, se vocês olharem no último relatório, nós fechamos o ano com 34,80. Porque o ano passado não pôde, né? Nós só pudemos substituir funcionários que tinham sido exonerados, né? Diferente desse ano que já teve novas contratações. É diferente desse ano que já teve novas contratações, que vai ser feito o concurso. Então, tudo isso tem que avaliar. É o 34 e a gente pode chegar no 51,30. Porque é que o tribunal já começa a apontar e nós temos que começar a diminuir, dispensando... Começar a reduzir. Reduzir o quadro de pessoal, tá? Não pode causar um inchaço na Folha, senão... Sempre você tem que ter uma margem aqui. Porque se a arrecadação cai também, aqui é uma previsão, né, gente? Às vezes a arrecadação pode cair. O ano passado nós tivemos sorte, no final do ano, que a arrecadação FPM-CM, ela deu uma melhora. Então, isso ajudou também a gente ter essa situação financeira um pouco mais controlada, né? Perdão, Marisa, qual a porcentagem que a gente está usando com Folha? Desculpa. Ó, encerrou o ano passado. 34 e 80. 34 e 80. Ela vai estar na última Folha aí. Na última. A gente tem uma previsão de janeiro ou fevereiro? Porque houve alguma contratação de alguns casos que eu tinha. Então, o que eu mandei o estudo de impacto aqui tem... É que eu não tenho de cabeça, gente. Eu não consigo lembrar. Esse é um... Porque eu vim para... Para o quadrimestre, né? Mas a gente ainda não bateu os 95%. Não, não. Você tem que ter a prudência. Você não pode deixar. Aqui você tem que deixar uma quantia menor. Por quê? A gente está em janeiro ainda e nós temos a arrecadação todinha. Ela pode cair. Como ela pode subir. Então, a gente não sabe. Ela é feita pela... Ela é feita pela receita corrente líquida dos 12 anos. Né? Tá bom? Primeiro semestre já é possível ter uma noção. Sim, o primeiro semestre a gente consegue... De 34,8 para quanto vai, né? Dá para a gente avaliar. Dá para avaliar mais ou menos o que vai acontecer na economia, né? Sim. Para a gente ter mais prudência no que... Que é esse o pensamento do prefeito, que no meio do ano faça alguma outra coisa, né? Pelo menos foi o que ele me falou. Aqui no resultado primário, ele vem demonstrando para a gente tudo o que foi dito lá na frente, o valor previsto, realizado das receitas corrente do exercício, né? Ele vem trazendo por tributária, pelo categoria econômica da receita, né? Daí ele vem demonstrando para a gente a nossa receita fiscal líquida, que atualizada, prevista, estava em 151,999,536 e nós chegamos em... Realizamos 156,547,119,39, né? A mais do que foi previsto, por conta desses valores que veio a mais, FPM, o próprio Fundeb, o ICMS, né? E na despesa fiscal, ele também vem mostrando a mesma coisa de lá, só que o que ele faz aqui? Ele tira o que a gente paga de juros e encargos, né? Então ele vem demonstrando que a nossa... Nosso valor inicial era 138,886, né? A receita inicial era menor, porque ela não atualiza. O atualizado, 171,118,359,26. Em relação... Aqui ele vai tirando em relação à receita, né? Receita e despesa, porque a receita você não atualiza ela. E o realizado. Realizado 131,471,430,73. Aqui ela mostra o superávit, né? E nós tivemos um resultado primário de 25,175,688,66, a maior, né? Uma despesa, um gasto a menor em relação à receita fiscal do exercício. É basicamente aquela outra, só tirando as rentabilidades, tudo o que é financeiro. Mariusa, eu até esqueci, na minha primeira fala, de cumprimentar a todos. Bom dia a todos. Aquela questão de sempre, amortização de dívida, aqui está incluso aquele pagamento da precatória com relação ao adiantamento? Não, aí, aqui é as dívidas que nós temos de operação de crédito, que foram as pavimentações... Aquela que é paga na justiça com relação ao processo. Aqui foi paga. Aqui ele não vai aparecer, porque ele soma num só, mas ele é pago como... é sentenças judiciais. Isso. Então, ele não entra aqui nesse de precatório, nesse pagamento de amortização, esse é só da dívida mesmo. E esse outro é um depósito que a gente está fazendo judicial, que foi feito ano passado. Então, mas daí entra onde? Para deduzir... Você quer ver na despesa? Na despesa? É, ele vai estar na despesa... Dívida consolidada, né? É, ele vai estar aqui, sabe, nas outras despesas correntes? Sim. Ele vai estar dentro desse montante aqui, que foi pago aqui, ó, de liquidado R$ 74.317.679,04. Certo, obrigada, Mariusa. Mariusa. Eu tenho uma dúvida em relação ao FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, se houve aumento de repasse em relação ao ano anterior. Ao ano anterior houve. Tá. Era isso, então. Você sabe dizer qual a porcentagem? Eu teria que olhar... Se você quiser passar lá depois na sala, houve sim. Ele houve um aumento. Tá. Tá? Tá bom. Obrigado. De nada. Agora nós vamos no resultado nominal. Resultado nominal. A nossa dívida consolidada. Aqui a nossa dívida, no final do ano, ela ficou em R$ 26.810.154.76. Nesse total da dívida, Maria Vicentina, aqui, está o precatório. Tá. Nesse montante aqui do R$ 26. Está esse depósito aí. Tá? Aí nós temos... O saldo que ficou em caixa foi de R$ 47.647.744.67. Aliás, desculpa, gente. É o R$ 47.559.35459. Esse é o saldo que ficou em caixa. E mais os haveres financeiros, que são saldos consignados de folha, que é pago no comecinho do exercício. Esse saldo, tirando a nossa dívida, nós ficamos com um saldo em conta de R$ 20.837.589.91. Se nós pagássemos todas as nossas dívidas que nós temos lá de precatório, de dívida de operação de crédito, a gente ficaria em caixa com R$ 20.000.000, tá? É, é que aqui é assim, ó. O saldo de banco, o saldo de banco, R$ 47.559.000, é o saldo que a gente passou no exercício no final do ano. Esse é o dinheiro que a gente tem em todas as contas bancárias, certo? Seja ela vinculada, seja ela recurso próprio. A nossa dívida consolidada, ela é R$ 26.810.000. Se a gente pegasse esse dinheiro e pagasse todinha a dívida, que não é o que vai acontecer, né? Só demonstrando o que demonstra o relatório. A gente ficaria com um saldo de R$ 20.000.000, tá? Então, hoje, o município, ele tem condições de pagar a sua dívida, né? Ele está demonstrando isso financeiramente. A gente tem uma saúde financeira, que a gente tem condições de pagar, tá? Porque isso aqui também, ela impede, se o município não demonstra isso, se ele quiser fazer uma operação de crédito, qualquer coisa, ele é impedido, né? Também. Então, ele tem uma saúde financeira boa. E agora nós vamos nos índices de encerramento, que é o que nós falamos de pessoal. Nós fechamos todos os pessoal, tudo é feito com base na nossa receita corrente líquida. A receita corrente líquida é todas as receitas tirando as que são em duplicidade, tirando a de capital. Então, é todas as correntes, né? Receitas correntes do exercício. Então, elas... É de 12 meses. Então, nós fechamos o ano com uma receita corrente líquida de R$ 155.465.000. É a última folha, R$ 748.86. Aqui vem demonstrando o quanto nós encerramos a folha de pagamento, que foi R$ 54.111.049.45, R$ 34,80%. O limite máximo que a gente poderia ter de folha seria R$ 83.951.504.38, mas aqui a gente já não estaria recebendo transferência, não estaria recebendo mais nada, né? Porque a gente já teria estourado o limite prudencial, que é o R$ 79.753. Daí ele vem demonstrando. Nós temos o percentual que a gente pode ter de dívida, que a nossa está aparecendo negativo, porque ele tira o saldo financeiro, né? A concessão de garantia, o quanto a gente pode ter de concessão. Operação de crédito, o quanto a gente pode ainda fazer de operação de crédito, que é R$ 24.874.000, né? Que a gente não teve nada no ano passado. E a antecipação de receita, que hoje nem se faz, né? Então, se o município fizer uma operação, uma antecipação de receita, a situação dele está bem crítica, né? Alguma pergunta, pessoal? Não pode, não pode contratar nada, não pode... Não teve o reajuste salarial no ano passado, né? Não teve nada, então... Na verdade, o nosso superávit, muitos deles, ele já é... A maior parte dele já é saldos vinculados, que seriam o quê? O saldo de recurso do Fundeb, da própria saúde, que não foram utilizados de convênio. Então, o que sobra para nós deve estar em torno próprio, em torno de R$ 8.000.000 a R$ 7.000.000. Isso que sobra de recurso próprio. E aí, desse recurso próprio, ele teve uma parte que já vai ser utilizada para a folha. Teve o reajuste da Santa Casa, né? Também, que é um valor considerado. E aí, ele tem as contrapartidas também que ele está segurando, porque hoje os convênios, os valores, estão exigindo bastante a contrapartida também, né? A implantação de aulas com período integral vai pesar bastante no orçamento, né? Tudo. Então, gente... Mariluza, tem algumas dúvidas em relação à porcentagem de investimento das áreas, principalmente educação e saúde, que são as que têm o maior investimento, né? Queria saber como ficou a porcentagem da educação, né? Que é o mínimo constitucional de 25% de recursos próprios. E da saúde também, que é o mínimo 15%. A gente sabe que a saúde, pelo menos, é muito mais sempre. A saúde é. A educação, você fala em relação ao ano passado, né? Isso. A educação, ano passado, para a gente atingiu 25%, foi bem... Difícil. Bem difícil. Por quê? Por causa de não ter as aulas presenciais, né? Sim. A saúde, por sua vez, ela já gastou. Foi em torno de 32%. E a educação chegou nos 25%, mas não foi além... Foi mais de 26% ou não ficou nesse patamar, você sabe dizer precisamente, a porcentagem? O qual? Da educação. Da educação, nós gastamos, acho que 25,34%. 34%. Foi bem no limite mesmo. Bem no limite. Bem no limite. A gente sabe que, por conta de não ter aula, o gasto com... E outra coisa também. O investimento com merenda, com transporte... Se não consegue, o transporte foi um período, né? Sim. Esse ano vai ser bem diferente. Esse ano vai ser diferente. Esperamos. Já está sendo, né? Então, fechou o ano com 34% de despesa com pessoal, dentro do... Aí, já analisando dentro da arrecadação total consolidada, né? Os 34%? Os 34%? Sobre o que você falou? De despesa de pessoal. Já é uma porcentagem da arrecadação consolidada total. Isso, da receita corrente líquida do ano passado. 172 milhões. 155. Ah, 155. A receita corrente líquida. É. Pelo valor, receita corrente líquida. Então, é 155. Por isso que a gente precisa continuar, né? Que a receita vem aumentando para a gente poder até aumentar aqui o gasto. Entendi. Senão, você não consegue. Porque ela é feita com base na receita que vem para o município dos 12 meses. Eu me lembro que até 2020, a despesa mensal com folha de pagamento total era em torno de 4 milhões e quanto que está hoje, você sabe dizer? Vamos dividir aqui, ó. Do ano passado. Porque a despesa total foi 54 milhões, né? Dos 12 meses. É, vamos pôr como 12, né? Uhum. Só para não ficar. 4 e 500. 4 e 500. Esse ano ela já vai para mais, né? 4 e 500 foi o ano passado. Vai ter que prover vários cargos, né? Uhum. Então, tá bom. Isso mesmo. Era isso. Obrigado, Marisa. De nada. Oi, Marisa. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma perguntinha. De repente, acho que você já respondeu aí, só para ficar mais claro. Esse superávit de 20 milhões que você mostrou aí, é porque não teve reajuste, ou seja, por causa da lei, em 2020. Se tivesse algo assim, ele não estaria mostrando esses números, correto? É, ele seria menos. Se o ano passado... Menos, né? Tá. Mais uma pergunta. O gabinete me informou que como a educação não atingiu 25% em 2020, nós perdemos uma emenda de 600 mil reais, emenda parlamentar, porque não foi gasto. Se isso daí é verídico, corresponde a algo, porque... Esse, realmente, no final do ano, teve uma emenda que a gente não conseguiu, que é uma emenda impositiva. Por quê? O que acontece? O que vai para o calque, o sistema do calque, é o do CIOP, não é o que o tribunal levanta, é o do CIOP. O CIOP, o que ele faz? Ele faz um cálculo, onde ele tira o valor que a gente não gastou do Fundeb. E a gente tentou, nós tentamos através de ofício, o prefeito esteve em Brasília, para ver se a gente conseguia mudar isso, para que tirasse isso do calque, porque o tribunal de contas, a gente atingiu 25% e pouco, mas lá no CIOP, não. E com isso, a gente ficou no calque, e você, estando no calque, a Caixa não pode fazer esse contrato. Então, por isso que a gente acabou perdendo. É, é uma emenda do deputado de 600 mil que não pôde, não pôde por causa de não atingiu. E nós tentamos, nós tentamos até ver se o tribunal dava uma declaração para que a gente comprovasse, entendeu? Mandamos o relatório do tribunal, mandamos o relatório de prestação de contas, o relatório do valor que fica no site da planilha, mesmo assim eles não alteram, porque eles entendem que os cálculos deles estão corretos, entendeu? Ah, legal. Obrigado. Isso porque a gente não estava, estava desobrigado até a gastar o 25% por conta da pandemia, né? Mas, enfim, a gente não conseguiu reverter isso. Obrigado. Presidente, gostaria de pedir licença, eu preciso sair, tenho compromisso. Agradecer a todos, especialmente a Mariusa, por estar aqui prestando os esclarecimentos a todos nós e muito obrigado. Pois não. Eu que agradeço. Mariusa, só uma questão um pouco mais específica, não sei se você vai ter. A questão da compra de uniformes, foi empenhada no ano passado ou não? Ou foi empenhada esse ano? O que foi distribuído esse ano foi empenhado no ano passado. Não, aquele foi anunciado 5,4 milhões, certo? Mas acho que é um registro de preço, né? Então, o registro você empenha na medida que você solicita. Então, ele empenhou parte no ano passado. Ah, tá. Então, uma parte foi no ano passado. Isso. Sabe qual o tamanho dessa parte? Ai, amigo, teria que olhar o contrato. Eu acho que, eu acredito que é metade, né? Porque eu acho que ele foi feito para dois anos, né? Ah, tá bom. Obrigado, amiga. Nada. Mais alguma pergunta? Nobres? Então, obrigada, pessoal. Até a próxima. Não havendo mais... Não havendo mais... Agradecemos, Marilza, a sua atenção de estar aqui. E não somente isso, né? Todas as vezes que a gente vai até a prefeitura, a gente sabe que você está disposta a nos atender e a responder tudo. Nós que agradecemos, tá? Obrigada. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom dia. Declaro encerrada a presente sessão. Não havendo mais nada a ser tratado, não havendo mais nada a ser tratado, né? E aí